Bom dia alunos do sexto ano, vamos iniciar hoje mais um aulão de resolução de questões. Abram o livro de vocês na página 39, a partir da questão 7. Em o campeonato de futebol, os times ganham 3 pontos por vitória, 1 ponto por empate e nenhum ponto em caso de derrota. Se determinado time já disputou 20 jogos, venceu 8 jogos e perdeu outros 8 jogos, quantos pontos ele tem até agora? Então, aqui eu anotei a pontuação, 3 pontos por vitória, 1 ponto por empate e 0 ponto em caso de derrota. O total de jogos são 20, sendo que ele venceu 8 jogos e ele também perdeu 8 jogos. Calculando aqui eu tenho um total de 16 jogos, o restante que será o total menos os meus 16 jogos aí, vai sobrar 4 jogos. E esses 4 jogos é onde ocorreu o empate. Então, vamos lá fazer o cálculo da pontuação. Se ele vencer 8 jogos e cada vitória é 3 pontos, que equivale a cada jogo, então eu vou ter 3 vezes a quantidade de jogos. 3 vezes 8, 24. Quando ele perde, é 0 ponto por derrota, então aqui não entra a pontuação. E eu tenho 4 jogos de empate. Cada empate equivale a 1 ponto. Então, 1 vezes 4, igual a 4. O total de pontuação vai ser 24, mais 4 pontos do empate, que vai resultar no total de 28 pontos. Então, o total de pontos é a letra E, 28 pontos. Tenham um excelente dia e até a próxima questão do aulão de resolução. A gente tem um excelente dia e até a próxima questão. Então, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL